Vou esperar entrar ao vivo lá, porque tem um delayzinho de 15 segundos da gente falando aqui pra lá, mas já estamos ao vivo já. Bom, eu acho que Débora faria a abertura aqui, não vai dar certo, então eu mesmo vou fazer a abertura aqui, né? A gente tem visibilidade aqui do chat ou não? A gente consegue visualizar aqui? Consegue, consegue também. Eu vou adicionar mais professores aqui pra gente dar um oi pro pessoal lá, que a gente já está ao vivo. Quando os alunos estiverem interagindo lá, a gente vai poder visualizar aqui? Visualiza também, visualiza. Bom, já estamos ao vivo, pessoal. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos aí ao aulão interativo. O pessoal tá chegando aqui agora, vamos dar um tempinho. A professora Débora, ela faria a abertura aqui pra vocês dessa aulinha de hoje, né? Nesse aluno interativo, gente, queria que vocês prestassem bastante atenção pelo seguinte. Hoje, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes que vocês terão aí durante o ano letivo. Próprio fato do ensino remoto, né? Que, inicialmente, agora, como Camila falou ontem, vai fazer parte da vida de vocês, esse ensino remoto. A turma de linguagens vai falar pra vocês sobre o ensino remoto. Depois, a gente vai falar também sobre a questão do e-mail Enova, né? Que o pessoal do segundo e terceiro ano já conhece bem a questão do e-mail Enova. E, por último, a gente vai falar ali pra vocês também sobre o Classroom, certo? Como acessar o que é o Google Classroom. Tudo direitinho, tá bom? Aí, vamos dar só uma controlada no bate-papo. Ontem, a gente teve o inconveniente de algumas pessoas ficarem fazendo gracinha, né? Deve até dar uma bloqueada lá, porque o pessoal fugindo de assunto, negócio de política, falando besteira de outras coisas que não têm nada a ver. É um informativo sério pra ajudar vocês aí durante todo o período letivo. Sejam muito bem-vindos. E eu vou passar já a bola aqui pros professores darem o seu boa noite pra vocês e a gente já começar. Enquanto isso, eu tô aqui no stand-by, certo? Passa a bola pra vocês aí, pessoal. Boa noite, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um ano letivo. É com muita alegria que a gente tá aqui pra desejar isso pra vocês. Hoje, como o Glevis falou, vamos falar umas coisinhas bem importantes, tá? Não vamos ser breves, não vai ser cansativo, vai ser como ontem, bem tranquilo, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aí com a galera. Daqui a pouco eu volto. Cheiro! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Pra gente é sempre uma alegria muito grande, né? Estarmos juntos neste momento aqui, virtualmente, né? Mas muito em breve, presencialmente. E queremos aqui desejar a vocês, né? Boas-vindas, um bom ano letivo. Dizer que nós estaremos sempre juntos, né? E vamos juntos, professores, alunos, toda a família sempre, ao longo deste ano letivo, construir aí, né? Saberes, conhecimentos. E acima de tudo, a amizade, a parceria. Então, sejam todos bem-vindos. Um bom ano letivo a todos. Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos, né? E que essa aula interativa, né? Posta ser bem proveitosa pra todos vocês. E que este ano também seja um ano, né? Abençoado. E que possamos juntos, né? Estar aí, dando um seguimento à aprendizagem. E também, né? Poder aproveitar da melhor maneira possível esse novo ano letivo que se inicia. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Pronto. Deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Pra quem não conhece, né? Sou Jamil, também professora do Colégio Estadual de Malhado de Pedras. E só gostaria de dar as boas-vindas, né? De antemão. Dizer que nós estamos todos felizes e com bastante expectativa para esse nosso retorno. a princípio, né? Remoto, mas que logo em breve estaremos no presencial. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem muito esse aula informativo, né? Os que já estavam, pra poder reforçar. E os novatos, para já poder se engajar na nossa dinâmica de aula. Eu creio que teve um probleminha aqui no áudio, gente. Mas quero me apresentar aqui. Meu nome é Francisco Benevides, né? Estamos aqui com essa equipe maravilhosa. Quero aqui compartilhar com meus colegas da alegria e satisfação de retomar o ano letivo. Nesse momento inicial, de maneira virtual. Mas estamos juntos, né, gente? Isso é muito importante com saúde. E que possamos reiterar e renovar nosso ânimo, né? Para o início desse ano letivo. E, para isso, especialmente para os alunos que estão chegando agora do primeiro ano, hoje nós temos aqui muita informação para vocês com relação a... Especialmente a esse início de ano, né? Que ainda estaremos nessa modalidade remota. E aqui no SEMP, nós temos, desde o ano passado, utilizado esse meio, né? Para suprir a carência da presença na sala de aula, né? A carência de proximidade. Então, usamos muito o remoto para tentar mitigar, né? Essa demanda da falta de presença, na verdade, né? E, através do ensino remoto, que foi nossa mola, né? Propulsora do ensino no ano passado. E vamos iniciar com ele. E, para isso, nesse slide de hoje, nessa palestra que nós teremos brevemente, a gente vai falar como é que vai funcionar o ensino remoto no início desse ano letivo. E que, logo, em seguida, teremos um momento presencial na sala, né? Aí, eu gostaria de pedir aí, Gleibson, né? Para compartilhar conosco aí o slide. Agora, nessa parte inicial, estarei com vocês. Depois, Jamile continuará a palestra, né? Porque, agora, a princípio, nós falaremos sobre como vai funcionar o ensino remoto, né? Eu vou, primeiro, aqui, explicar, explanar para vocês o que é o ensino remoto. A diferença de ensino síncrono, né? Para o assíncrono. E, depois, Jamile vai falar como vai funcionar no centro, esse ano, essa modalidade, né? Especialmente para aqueles alunos do primeiro ano que estão chegando agora. Vamos lá, né? Ensino remoto. Pode passar, Gleibson. O que que se trata do ensino remoto? Bem, inicialmente, quando a gente pensa na palavra remota, no sentido estrito da palavra, né? Na semântica da palavra, essa palavra remoto, ela, antes desse período de pandemia, ela carregava sentidos de distante, algo longe, né? Algo que não está próximo, né? Mas o intuito do ensino remoto, ele vem para desmistificar esse sentido de distante, porque, na verdade, o intuito dele é aproximar, é nos fazer mais próximos. Então, nesse período de pandemia que todos nós vivenciamos, o distanciamento foi algo marcante na nossa vida, né? E, graças a Deus, nós vivemos esse avanço de tecnologia que nos propiciou, né? Essa proximidade através do meio tecnológico, né? O ensino remoto, na verdade, foi um fator de atração para nós, né? Que nos fez, de fato, nos sentir mais juntos nesse período tão conturbado. Na escola não foi diferente, né? E, para isso, veio o ensino remoto, para que nós pudéssemos, de certa forma, reproduzir o máximo possível o ambiente de sala de aula, né? Então, a ideia do ensino remoto, gente, é que o professor e os alunos de uma turma tenham a interação nos mesmos horários, em que as aulas, né? Da disciplina, como ocorreram no presencial. Então, a ideia do professor e aluno numa turma virtual é tentar reproduzir aquele ambiente da sala de aula, né? Então, o ensino remoto proporcionou isso, reproduzir as aulas, né? Que eram presenciais, mas numa modalidade diferente, né? Com salas virtuais, com nossa presença e nossas interações, né? Então, a ideia é essa, aproximar. Então, a grosso modo, gente, o ensino remoto, ele vai nos possibilitar manter a rotina de sala de aula em um ambiente virtual, acessado por cada um, mais esse cada um vai estar em sua localidade, em sua casa, na área rural, né? Na cidade. Então, o ensino remoto propiciou estarmos na sala de aula, não estando na sala de aula, né? Junto com os professores. Então, isso é muito bom. E eu creio que vocês, no primeiro ano, os alunos que estão aqui, que cursaram, que estiveram na outra escola, né? No CERB, no ano passado, talvez, não sei como é que foi essa interação de vocês com o ensino remoto, mas aqui nós vamos passar como funcionou no SEMP e como vai funcionar no início desse ano letivo. Porque espero que vocês compreendam, né? E se tiver alguma dúvida, no decorrer da nossa palestra, vocês podem perguntar, tá bom? No finalzinho, talvez, da palestra, vocês podem levantar aí suas dúvidas para que a gente possa dirimir, certo? Pode seguir, Gleitos, por gentileza. Bom, o ensino remoto, gente, na verdade, subdivide-se em duas modalidades. São as aulas síncronas e as aulas assíncronas, né? Então, vamos falar aqui do que é uma aula síncrona. O princípio fundamental da aula síncrona é o fator tempo, né? Então, essa aula crono aí, o cronas, é do grego, significa tempo, né? Então, crono é tempo. Sim, significa o mesmo, né? Quer dizer, estar ao mesmo tempo. Por exemplo, agora aqui, nesse momento, nós estamos num momento síncrono. Porque estamos interagindo no mesmo tempo. Em lugares diferentes, mas no mesmo tempo, né? Então, a aula síncrona se desenvolve nesse instante, né? Ao vivo, por assim dizer, né? Então, as aulas ocorrem em tempo real, através de uma plataforma. Por exemplo, aqui, essa plataforma, o StreamYard, ela possibilitou a gente fazer um ambiente aqui de palestra, um ambiente virtual, onde nós estamos interagindo de maneira síncrona, né? E nas aulas aqui no CEMP, no ano passado, não foi de maneira diferente. A gente utilizou algumas plataformas para que pudéssemos conduzir as nossas aulas síncronas, né? Por exemplo, o Google Meet, né? Google Meet, também, eu acho que nós fizemos uso também em algum momento do Zoom. São as plataformas que temos para a interação síncrona. Então, aula síncrona é a aula que se desenvolve no mesmo tempo, né? No tempo real. Agora, vamos ver o que é a aula assíncrona. Vamos para o próximo slide, vamos entender o que é a aula assíncrona. Então, sim, síncrona é a aula em tempo real. A aula assíncrona é aquela aula que se desenvolve no tempo, em tempo diferente, né? Não é ao mesmo tempo, é em tempo diferente. a cronologia é diferente. Nas aulas assíncronas, nós temos justamente a diferença entre o tempo em que o conteúdo é postado e o tempo em que é quando os alunos recebem esse conteúdo, né? Se vocês podem perceber aí na imagem do slide, a gente vê uma estudante, né? Ela está lá em casa, à noite, né? E ela recebeu, talvez, em algum momento durante o dia, uma postagem do professor. Então, o professor, por exemplo, posta uma atividade para ela, lá no, por exemplo, no Gmail, né? No Enova, porque o Enova vai ser o e-mail que vocês terão para receber as mensagens dos professores, né? Não só mensagem, mas mensagens com atividades. E essas atividades, elas, num momento assíncrono, quer dizer, em horário que você se adequar, você pode estar resolvendo essa atividade no tempo que você quer melhor para você, em um tempo diferente. Então, o professor posta em um tempo e você responde naquele tempo que você achar mais conveniente, mais prático para você. Por exemplo, a aluna ali recebeu a atividade, ela está fazendo à noite. É um momento assíncrono. Há uma diferença em um momento que o professor posta e aquele que você resolve a atividade, né? Por exemplo, o professor Adenilson, é um professor de matemática, né? Nossa aqui, posta para você atividade de manhã, oito horas da manhã. Aí, ao longo do dia, você pode ver ali o melhor tempo para que você resolva a questão que ele propôs. Eu estou dando aqui um exemplo, né? A aula síncrona é aquela aula que a atividade é postada em um momento e você, o aluno, responde em outro momento, no melhor momento adequado. Então, vai se funcionar nessas duas modalidades durante esse período inicial do ano ativo. Vamos lá? Bom, então, nós já falamos aqui da importância do ensino remoto, né? Então, é redundante frisar que realmente as escolas foram obrigadas, né? E que bom que a gente foi obrigado a isso, né? A pandemia nos propiciou a se readequar às novas tecnologias, né? E essas adaptações, elas podem e devem ser feitas para adequar à forma de apresentação das disciplinas. Mas, de maneira geral, é seguido o que foi pensado para o ensino presencial. Então, a ideia aqui é tentar fazer com que esse modo de ensino, essa modalidade de ensino se aproxime ao máximo das aulas presenciais para que vocês não percam o conteúdo, não percam o tempo previsto para a conclusão do seu curso, né? E que contemple todas as disciplinas, né? Então, a adaptação que é feita nesse sentido. Carga horária para que vocês tenham a carga horária que foi prevista, no tempo previsto com os conteúdos previstos, né? Pode seguir. Bom, e a partir dessa premissa de demanda tecnológica, várias plataformas podem ser utilizadas, né? Mas temos aí algumas, como nós já falamos aqui do Zoom, Skype, acho que vocês conhecem, devem conhecer o Skype, acho que nós não utilizamos aqui o Skype, mas tem uma plataforma muito conhecida. o Google Meet, o Google Hangout. Então, embora existam soluções específicas de salas de aulas virtuais, como é o caso do Google Classroom, ele... existem outras plataformas, né? N plataformas. Então, o professor tem essa liberdade de ver qual é a plataforma melhor que vai se adequar à necessidade dele, né? ou do momento de interação que ele quer ter com o seu aluno. Então, hoje existem inúmeras plataformas que o professor pode utilizar, inclusive nesse período, para que possa iniciar esse ano letivo, né? Falamos aqui algumas como exemplo. Tanto transmissões ao vivo, como também gravações ou disponibilização desse conteúdo em e-mail para que o aluno possa responder, né? E só voltando a frisar, vocês terão um e-mail pessoal vinculado ao Estado da Bahia que vai individualizar vocês como alunos, né? E será o canal oficial de comunicação e de interação com o professor e com a escola na parte pedagógica. Então, vocês terão esse e-mail, não sei se a direção como é que está esse andamento de cadastro de vocês. Estou falando especificamente dos alunos do primeiro ano, mas, mais para frente aí, talvez a Amília e os outros colegas vão esclarecer melhor como vai funcionar isso, tá? Então, aqui é só para mostrar as plataformas que vocês, vocês e os professores se interagirão, né? Irão se interagir. Temos um Skype, Google Meet, Hangout e outras plataformas. Vamos lá? Pode seguir. Dinâmica de aula. Ela vai ser baseada principalmente em transmissões ao vivo ou então gravadas, como nós já falamos. em dias e horários habituais dos encontros presenciais da turma e promove o constante contato entre educador e estudantes. Essa é a finalidade. Quanto aos horários, gente, durante ainda a live de hoje, vocês terão a programação dessa semana, tá bom? Pode seguir. E as dúvidas? Como tirar as dúvidas que eventualmente os alunos têm ou terão durante essas aulas síncronas e assíncronas? Como tirar dúvidas se o professor não está presente? Bem, como as aulas podem ser gravadas ou pautadas em transmissões ao vivo, nesses casos, né? Os alunos possuem interação diária ou frequente com o professor para sanar suas dúvidas. Ou seja, claro que na aula síncrona, como ocorre ali ao vivo, o aluno pode perguntar naquele momento, né? Embora isso possa ser uma interação mais pessoal, dúvidas surgidas durante as atividades complementares exigem maior organização, principalmente dos alunos, para que não deixe de registrar e questionar o educador no encontro seguinte. Vou dar um exemplo. No caso de uma interação, o professor está dando uma aula ali ao vivo, né? Então, o interessante é que o aluno esteja sempre com o seu caderno e sua anotação do lado para ir pontuando as dúvidas que ele tem. E no final da aula ou no momento que o professor dispôr para tirar suas dúvidas, questione, tire suas dúvidas ao vivo, né? Não deixe, não vá para casa com algum questionamento, não, porque essa interação ela é para isso, para dirimir dúvidas. Ô, professor, mas e se eu não tiver, e se minha dúvida estiver no momento que eu estou com a aula assíncrona? O professor postou uma atividade, eu estou fazendo em casa e minha dúvida, eu estou com dúvida e eu não tenho essa oportunidade naquele momento de estar com o professor para perguntar. Anote e entre em contato através do e-mail do Google, do Google Enova ou espere para a próxima aula que presença virtual, né? Ou online, para que você possa tirar a sua dúvida. Agora, o interessante é você anotar, tá bom? Anote suas dúvidas e no momento necessário, propício, seja online ou até no WhatsApp, né? A gente já até tirou muita dúvida no WhatsApp, né? Mas no momento adequado, né, gente? Porque a gente, às vezes, não tem 24 horas para atender vocês, mas pode mandar lá no grupo, vai ter um grupo para cada turma, pode mandar que no momento certo a gente vai tirar a dúvida de vocês, tá bom? O momento é de organização. Sejam organizados, anotem as dúvidas que vocês têm e no momento correto, leve ao professor. Pode seguir. As avaliações. Bom, nesse momento aqui, nós ainda não temos detalhes, assim, específicos de tudo que vai se desenrolar durante as avaliações, né? Mas a gente pode pontuar aqui que as avaliações normalmente consistem em avaliações criadas pelo professor, da disciplina, né? Cada professor tem seu critério ali de como avaliar, levando em conta o conteúdo, aquele conteúdo que foi abordado durante a unidade, né? Segundo cada turma. Mais à frente, a gente vai detalhar, talvez nas aulas, né? De modo mais específico, como vai ser esse ano as avaliações, tá bom? Mas parte dessa avaliação, ela vai ser definida pelo professor da aula, vai ter trabalho, avaliações objetivas ou avaliações subjetivas, a depender do que tê do professor. Pode seguir. Bom, aqui a gente termina a nossa slide, a minha parte, né? Só que vamos seguir aqui na nossa palestra, só que no momento nós vamos ver como é que vão acontecer as aulas remotas no centro. Nesse período inicial que eu falei com vocês até agora, nós vimos o que é um ensino remoto, o que é uma aula síncrona, o que é uma aula síncrona, vimos também as plataformas que serão usadas, e agora nós vamos passar para a Jamile e ela vai falar para nós como vai acontecer essas aulas remotas no centro. Forte abraço, gente. Obrigado pela atenção de vocês, vamos continuar com a apresentação com a Jamile. Passar para ela aí agora, vamos dar a máxima atenção. Então, vamos lá, galera. Primeiro, e como acontecerão as aulas remotas no SEMP? Só para esclarecer aqui uma coisinha, é que esse remoto, a princípio, vai suprir uma necessidade da gente atender todos os alunos neste momento, né? Então, nas primeiras semanas, a gente sabe que alguns estão impossibilitados, e aí pensou-se nessa necessidade maior de atender todo mundo. Então, o ensino remoto seria a melhor opção. Vai ser só para suprir essas duas semanas e poucas de aulas? Não. Francisco falou aí de algumas plataformas, de algumas ferramentas, e todas essas ferramentas que vocês vão ver aqui no decorrer da live, elas serão utilizadas no decorrer do ano. Ou, ou seja, a partir da necessidade do planejamento do professor, possa ser que vocês estejam se deparando com o uso de alguma dessas ferramentas. O Innova, como o Francisco já colocou, é a chave de acesso para todos os programas da escola. Então, um aluno do SEMP tem que ter e-mail Innova, né? Não vai existir aluno sem e-mail Innova. E a partir do cadastro do Innova, vocês irão ter acesso às demais plataformas. Bom, o nosso ensino remoto iniciou ontem com a aula inaugural, né, com a nossa diretora Camila. Então, ela já esclareceu várias dúvidas, já adiantou muito do que nós vamos falar aqui hoje, mas é interessante vocês prestarem atenção porque nós iremos reforçar. Então, nós teremos esse momento síncrono, esse momento real como nós estamos tendo aqui agora, e também os momentos assíncronos, né? Que para esse momento de uma aula síncrona, a gente vai contar com as plataformas, né? Então, ficou estabelecido por uma questão de organização que a plataforma que todos os professores do SEMP irão usar será um Google Classroom ou um Google sala de aula. Então, assim, a gente vai ter o Google Meet para fazer as transmissões de aulas síncronas, né? Os momentos ao vivo, mas terá essa plataforma de modelo único para que a gente possa usar no decorrer do ano. Certo? E aí, a gente também conta com outras ferramentas, mas é interessante a gente frisar um pouquinho no que se implica ao uso do WhatsApp. O WhatsApp, por ser um meio comunicativo instantâneo, ele acabou facilitando muito a comunicação entre professor e aluno, né? E isso é muito bom. Porém, a gente tem que limitar um pouquinho esse uso porque a gente já vai estabelecer uma plataforma para que não sobrecarregue o pessoal, né? Nem do professor, nem do aluno com essa questão de comunicação. A gente sabe que a gente utiliza o WhatsApp na nossa vida pessoal, né? Para falar com parentes, amigos e tal. Serve também para fins pedagógicos, mas a gente vai tentar limitar um pouco porque não ficou estabelecido, né? Propriamente dito, né? Pela organização da escola, que a gente vai utilizar o WhatsApp, por exemplo, postar atividades, receber justificativa de alunos, né? Por algum motivo que talvez não tenha conseguido justificar na própria direção. Então, tem muita coisa que a gente não vai poder atender pelo WhatsApp. Isso é justamente por uma forma de organização. Ninguém dá conta de atender um número tão grande de alunos como nós vamos ter esse ano pelo WhatsApp. e é para isso que a gente estabeleceu, né? O Google Classroom como a nossa plataforma padrão. Pode passar aí, Gleico. Bom, e como serão as aulas nessas primeiras semanas no SEMP? Né? Teve toda uma programação pensando em atender de fato todos os alunos que esses momentos chegassem, né? A todos. E nós vamos ter esse remoto que vai, que iniciou ontem, vai até o dia 4 de março. E no dia 7, a gente inicia de forma presencial. Aí sim, todo mundo na escola, todo mundo conhecendo um ambiente novo, os professores, revendo, né? Os alunos que já eram da nossa escola. E isso aí vai ser um momento muito interessante porque a gente mesmo que tenhamos melhorado na questão da pandemia por conta da vacina, né? Assim, dos cuidados, mas a gente não está em um período de pandemia, né? E nós vamos voltar com todos os cuidados conforme Camila, né? A diretora procura estabelecer e determinar todo mundo. E isso é muito interessante. Então, como eu disse a vocês, as aulas presenciais serão mesmo no dia 7 de março. Mas a partir dessa quinta-feira nós já teremos os nossos primeiros encontros, né? Sejam eles síncronos ou assíncronos. É interessante a gente colocar aqui que já ficou estabelecido que nesses primeiros momentos a gente utilize o Google Meet por conta da interação aluno e professor, né? Então, é interessante que vocês entrem, que vocês participem, que façam anotações, tirem dúvidas para que a gente possa dar caminhamento no decorrer das aulas presenciais, né? Então, a gente terá a transmissão pelo YouTube, se assim o professor achar necessário, ou pelo Google Meet, que já é uma ferramenta de uso do ano anterior. Pode passar. Bom, e aí, como vocês sabem, Camila já colocou ontem que o SEMP, ele é organizado por áreas do conhecimento, né? Então, a gente, nós temos linguagens, humanas, ciências da natureza e matemática. Cada área de conhecimento engloba disciplinas específicas para que possam ser encaminhadas no decorrer do ano. Em linguagem, vocês terão língua portuguesa, inglês, artes e educação física. Humanas, vocês terão geografia, história, filosofia e sociologia. Em ciências da natureza, vocês terão biologia, química, e física. E também matemática. Aí, no slide à frente, nós vamos ver como ficou estabelecido o cronograma para que a gente possa estar executando as aulas síncronas a partir de quinta-feira. Pode passar, Gleice? Bom, aí, pensando, né, na organização, na melhor adaptação, ficou estabelecido para a primeira semana, né, de 14, que compreende o dia 14, ao dia 18. Vocês tiveram, ontem, a aula inaugural, a abertura do nosso ano letivo. Hoje, o aula informativo, que vai trazer as informações necessárias para que vocês possam estar acessando o aplicativo, né, do Google Sala de Aula. Também, como acessar, né, baixar e acessar essas plataformas, para que vocês possam estar realizando as atividades propostas pelos professores a partir de quinta. Então, quinta-feira, vocês já terão encontro com os professores. Ficou estabelecido que cada aluno assistirá a aula no turno no qual está matriculado. Então, alunos do matutino assistirão as aulas do matutino, no vespertino, no vespertino, e assim por diante. Então, a princípio, todos do primeiro ano estarão juntos, todos do segundo, do terceiro, mas só será por essa questão de organização dessas duas semanas. Na sexta-feira, vocês terão aula de linguagem, né, com aquelas disciplinas que eu já disse a vocês antes, português, inglês, artes e educação física. Então, é importante que vocês se atentem que o momento síncrono se dá pela explanação de conteúdo, de informações, mas que o professor, no decorrer, né, da aula, pode estar aplicando uma atividade online ou postando no Google Classroom. Então, todos vocês terão atividades no decorrer da semana da disciplina específica daquele dia, certo? Então, o que é interessante vocês captarem agora? O e-mail nova, vocês vão ter aí, uma explicação de como será cadastrado, de como vocês estarão sendo inseridos nas salas de aula, né, do Classroom e também como acessar o Google Meet quando tiver uma reunião. Então, a partir de quinta-feira, né, eu só não falei aqui da quarta, gente, quarta vocês não terão programação, porque será o acé coletivo dos professores, ok? Então, a partir de quinta-feira, todos vocês devem estar atentos aos grupos de WhatsApp, porque ele serve como meio informativo, pois será lá que os professores irão postar os links das aulas nos determinados horários e dias. Então, quinta-feira, a partir das oito horas da manhã, o professor já estará postando o link. Então, todo mundo no seu grupo atento. Pode passar, Gleios. Segunda semana de aula, do dia 21 a 25. Na segunda, vocês terão aula de ciências da natureza, na terça, aulas de matemática, novamente, na quarta-feira, suspende-se as atividades para os alunos, porque terá o acé coletivo dos professores, aí vocês retornam com as atividades quinta-feira, com aulas de humanas, sexta-feira, com aulas de linguagem, sempre se atentando as informações que os professores passam e acompanhando o Google Classroom. Óbvio que vocês não terão uma preocupação maior por conta que essas plataformas costumam alertar os alunos, né, quando postam as atividades. Então, vocês serão notificados sempre que o professor postar um conteúdo, um informativo, uma avaliação. Pode passar, Gleios. E na terceira semana de aula, né, a nossa última semana do remoto, na segunda-feira terá o feriado de carnaval, também na terça, quarta-feira de cinzas também, né, feriado, não tem aula, e vocês retornam com as atividades quinta-feira, com aulas de ciência da natureza, sexta-feira, com aulas de matemática. Então, toda essa programação ficou estabelecida e vai seguir-se, né, nessa ordem, a partir de quinta-feira. Os horários, os cronogramas das aulas serão postados nos grupos diariamente. Então, não terá o motivo de vocês ficarem perguntando a todo momento, porque isso aí já é uma questão de organização. Postar antecipadamente o horário das aulas e o link, né, próximo ao momento de iniciar. Então, é importante que vocês não esqueçam que seguido esses feriados aí, segunda, terça, e quarta, vocês retornam para as nossas atividades. E aí, gente, eu acho que vai ter uma troca na questão de diárias, mas isso não vai interferir no cronograma das aulas normais. Então, a gente vai para, ao final, a gente passa um cronograma, né, com só essa questão de ordem. Eu acho que trocou a aula de ciência da natureza com as aulas de matemática. Só uma questão de ordem de dia. Mas aí, a gente, no finalzinho, reposta aí com vocês. Pode passar. Bom, com tudo que eu falei aqui, só foi uma questão de informação de como acontecerá. Então, resumindo, nós teremos o primeiro momento de estar inserindo, a partir do nosso e-mail nova, os alunos numa sala de aula virtual. virtual, né? A gente sabe que agora a gente está convencionado a essa tecnologia digital e a gente tende a acompanhar esse momento. Então, todos vocês, além da sala presencial, né, a partir do dia 7, também terão aí uma sala virtual, né? Cada professor com sua disciplina específica e turma específica. Então, é interessante vocês se atentarem também a isso. A partir de agora, vocês terão todas as orientações necessárias para acessar, né, todas essas aplicativas, essas ferramentas que nós iremos utilizar agora e no decorrer do ano. E, no mais, a gente acaba esclarecendo, né, alguma dúvida, explanando algo mais se vocês questionarem até o final da live. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco e queria saber também agora de vocês, se vocês estão animados, né? Porque todos nós do SEMP estamos animadíssimos para este início de aulas com vocês, né? Principalmente quando se trata desse momento presencial, a gente vai ter ambiente novo, casa nova, tudo muito bonito, né? E toda a família sempre está de braços abertos esperando por vocês. Então, é isso. Muito bem. A gente vai passar agora aqui para a professora Poliana. Obrigado, Jamile, e obrigado, Francisco, vou remover vocês aqui da transmissão. E vou adicionar aqui agora a professora Poliana, o professor Adenilson, e eles vão falar aqui para vocês agora acerca do e-mail Enova, o que é esse e-mail Enova, como funciona, tudo direitinho aí, certo? Vou sair aqui, já posso compartilhar o slide, pode? Pode sim, pode sim, pode sim. Então, boa noite, gente, mais uma vez, né? Sou Poliana, como Camila me apresentou ontem, então já temos vários questionamentos aí no chat, né? Então, gente, fiquem calmos, tem gente, o pessoal do primeiro ano está perguntando, e meu e-mail, e a sala, e o grupo? Prestem atenção nesse aulão informativo que todas as dúvidas vão ser sanadas, né? Perguntaram aí do e-mail, nós vamos mostrar para vocês agora como descobrir qual é seu e-mail, né? Então, o aluno que chegou agora no primeiro ano, se ele tem a matrícula, na matrícula ele já vai achar seu e-mail, certo? Então, a gente vai mostrar isso para vocês agora. Outra coisa, o aluno que veio de outra instituição tinha um e-mail nova, o e-mail continua o mesmo, né? A gente só vai adicionar vocês, então, continua utilizando o e-mail nova. Vocês vão utilizar o e-mail nova para tudo aqui, como o Jami já falou, como o Francisco já falou, todas as plataformas, elas precisam do e-mail nova para acontecer. E o e-mail nova, como vocês estão vendo aí, no caso de vocês alunos, tem esse arroba aí, arroba aluno ponto enova ponto educacão, não tem acento, educacão, ponto ba.gov.br, tá? Então, o do professor não tem esse nome aluno, tá? Então, a diferença é essa, mas nós também, professores, temos o e-mail nova e utilizamos ele para tudo relacionado ao sempre. Então, qualquer coisa relacionada ao sempre, a gente está usando o e-mail nova. Então, vamos lá. Então, já falei, o que é o e-mail nova? O e-mail nova é um pacote de aplicativos e serviços do Google, tá? Esses serviços e aplicativos, eles visam facilitar o trabalho realizado no dia a dia das instituições. Então, esse projeto e-mail nova educação, ele foi oferecido a partir de um convênio assinado entre o governo do estado da Bahia e o Google, tá? Então, é totalmente gratuito, sem nenhum custo e por tempo determinado. Porque, geralmente, o Google, ele cobra, ele é gratuito para todo mundo, mas às vezes tem uma limitação. E esse pacote, esse convênio que foi realizado entre o governo do estado e o Google, permitiu que todos os alunos e todos os professores tivessem acesso a essas plataformas, tá? Então, continuando. Então, para que serve o e-mail nova? O e-mail nova serve para acessar todas as plataformas que foram citadas, né? Tem o Google Classroom, o Google Meet, o Google Drive, o Google Forms e o Google Apresentações, voltando aqui. E o podcast também. Então, o Google Meet foi falado muito, vocês vão usar bastante, assim, nessas três semanas de ensino remoto. Então, é o momento que a gente vai ter as aulas síncronas, né? Pelo Google Meet, vai ser a transmissão síncrona para vocês. O Google Sala de Aula ou Google Classroom, como o Jamile falou, nós vamos colocar as atividades, os professores que... planejarem em fazer atividade assíncrona, vão utilizar o Google Classroom. Mas tem outros planejamentos que nós vamos fazer atividade síncrona mesmo, gente. Então, vocês não podem faltar as aulas síncronas que Jamile passou para vocês todas as aulinhas. Então, não fiquem pensando, ah, eu vou assistir depois ou eu vou fazer atividade depois. Por quê? Porque depende do professor. Tem professor que está, né, as áreas, nossas áreas de ciência da natureza, nós estamos planejando atividades síncronas, né, no momento que a gente está ali junto, né, e talvez assíncrona. Então, vocês têm que participar do momento síncrono, que é no horário da aula de vocês, né, vocês estariam na sala de aula lá presencial, como não vai estar presencial, vocês vão estar pelo celular, pelo notebook, pelo computador, tá? O Google Drive, o Google Drive também é muito bom, porque dá para você guardar todo o trabalho que você fizer, é uma nuvem, né, o que é a nuvem que fala? vou guardar na nuvem. A nuvem é um salva guarda para vocês. Por quê? Porque às vezes você faz um trabalho e seu celular foi roubado, aí você perde o trabalho, então se você fizer no Google Drive, guardar no Google Drive com a sua senha que a gente vai aprender a ter a senha do Google no e-mail novo agora, você consegue abrir esse trabalho em qualquer computador e qualquer celular, tá? Então o Google Drive agora, a partir de agora, vocês vão passar a fazer os trabalhos online, né, o Google Forms, meu Google Formulário, o Google Formulário a gente faz questionários, a gente faz atividades, testes, né, online, o Google Apresentações, você vai fazer a apresentação de slide para um trabalho apresentado em sala de aula, vocês fazem online, em grupo, né, tá, João, Mari, José, cada um na sua casa pode estar contribuindo no trabalho em grupo. Então é muito bom, né, essas ferramentas, facilitam nossa vida, não precisa ficar salvando em pendrive, não precisa ficar enviando pelo WhatsApp e enchendo o celular de arquivos, não, tá, então vocês salvem na nuvem, vocês têm essa nuvem para salvar. Tem outro aí que não foi colocado que é o Google Docs, né, o Google Documentos que é tipo um Word, a gente já digita, meus alunos aí, né, da Iniciação Científica trabalharam bastante com isso ano passado, né, né, galerinha, trabalharam bastante, aprenderam a mexer no Google Forms, aprenderam a mexer no Google Docs, e era assim, síncrono, né, eles mexiam no celular, já mandava para mim, eu já compartilhava comigo, eu já olhava, já corrigia, então facilita a vida. E agora, com a nossa sala de informática, vocês viram ontem, né, nosso laboratório de informática lindíssimo, equipado, vocês vão conseguir fazer trabalhos lá, no horário oposto, nas aulas de Iniciação Científica mesmo, que a gente sofria com dois computadores e no celular, vocês vão ter o computador para fazer, gente, então, muito bom. E como consultar? Então, muita gente aí perguntou, como é que eu sei meu e-mail, professora, como é que eu vou saber? É simples, gente, olha, tem esse site aí, consultaaluno.educacão.ba.gov.br, você digita isso aí lá na barra de endereços e vai cair nessa imagem aí, aí tem matrícula e CPF, você pode pôr sua matrícula ou você pode pôr seu CPF. Depois que você colocou a matrícula e o CPF, ele já vai lhe dar o e-mail, tá? Já vai lhe dar o e-mail. Então, esse aqui, essa imagem aqui é para mostrar para vocês como vocês vão encontrar o e-mail para quem não sabe. Hoje mesmo, estava um aluno do segundo ano, acho que foi o Denner, perguntando, eu esqueci meu e-mail, vai, é só ir aqui, consultaaluno.educacão.ba.gov.br, lá você vai achar seu e-mail. Aí, como acessar esse e-mail? Nós fizemos prints da tela do celular, né, porque a maioria de vocês usa um celular, para vocês entenderem. Existem celulares que o Gmail está em uma pastinha, essa primeira pasta aí, que tem todos os aplicativos do Google. Então, você abre essa pastinha do Google e tem todos os aplicativos, tem o Gmail aí. Tem outros celulares, como é a terceira imagem aí, vocês vão ver que já tem o Gmail, que é esse Mzinho coloridinho aí. Então, pronto, clica aí no Gmail. Quando você clica no Gmail, o que que aparece? Aparecem as contas de e-mail cadastradas. Então, todo mundo, para ter o celular ou um smartphone, precisa de um e-mail Gmail, né, porque, para você ir lá no Google App, baixar aplicativos, que é Android, no Android e tal, vocês precisam, né? Então, o que que acontece? Vocês vão olhar, verificar, se essa conta, qual conta está cadastrada. Então, aqui vocês veem do lado esquerdo, o celular de Vanessa. Vanessa era a nossa professora de física. Então, vocês observam que em rosa, ela está com o e-mail pessoal dela, Gmail. E em amarelo, ela está com o e-mail Enova. Então, ela tem que escolher qual é o e-mail que eu vou abrir, né? Aí abre. No lado direito, nós temos o celular de Nubia. Então, na parte de cima, nós temos Nubia do Enova e na parte de baixo, o e-mail dela pessoal. Então, você tem que verificar. Muita gente, o ano passado, falava, eu não estou conseguindo acessar a professora sala de aula. Não estou conseguindo acessar o Meet. Por quê? Porque a gente só aceita pessoas com o Enova. Por quê? Porque talvez você esteja entrando com a outra conta, né? Com a outra conta do e-mail. Então, na hora de entrar, você tem que escolher. Às vezes, a gente vai entrar no Meet, eu mando o link lá, a gente manda o link. Você clica no link do Meet, ele pergunta qual o e-mail que vai entrar. Aí você tem que escolher qual é o e-mail. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, então, como acessar pela primeira vez o e-mail? Eu mostrei como acessar o e-mail, como encontrar o e-mail. agora a gente vai ver principalmente alunos do primeiro ano. Preste atenção. Como você faz para acessar o e-mail Enova pela primeira vez? Ou vamos supor que você perdeu a senha? Como o Denner perdeu, não é, Denner? Perdeu a senha. Como é que faz para recuperar essa senha? Simples, gente. Vocês vão no site aqui, senhaenova.educacão.ba.gov.br Todos esses sitezinhos aqui, depois do slide, a gente vai mandar para vocês, tá, gente? Aí vocês vão vendo esses sites. Então, vocês vão lá nessa senha. Aí vai aparecer o quê? Vai aparecer essa telinha aí. Nós colocamos uma tela do computador e uma tela do celular. Então, na primeira tela do computador, vocês observam. Primeira coisa que tem, você é professor ou aluno, né? Então, no computador, já, quando você clica, no celular também, quando você clica, aluno, ele já pede a matrícula, a data de nascimento e o e-mail secundário, tá? Por que o e-mail secundário? Porque eles vão mandar a senha para o e-mail secundário. E que e-mail secundário vocês podem usar? Usem o outro do Gmail, igual aqui, ó. Tá vendo? Núbia mesmo ali. Núbia tem dois e-mails. O do Enova e o do Gmail. Ela poderia usar o do Gmail ali, ó. Nubiacanguçu arroba gmail.com Tá? Então, usem o do Gmail. Aí vocês vão pôr lá. Então, coloca o aluno, a matrícula, o data de nascimento e o e-mail. Vai pôr o Gmail. Como é que vê o e-mail? Igual eu mostrei aí, ó. Vanessa Ribeiro Pratos colocou. Após isso, aí ele vai te... Tá escrito ali, ó. Caro usuário, as orientações para redefinição de senha foram encaminhadas para seu e-mail secundário. Então, o e-mail secundário que você colocou vai receber a senha. Tá? Aí recebeu a senha, faz o quê? Aí eu passo para a Denílsa aí concluir com vocês, tá? Ótimo. Beleza. Então, até o momento, a professora Pauliano explicou como encontrar o seu e-mail nova e como encontrar a sua senha. Para você logar no Google, você precisa tanto do e-mail quanto da senha. Então, aí agora, depois que vocês receberem essa mensagenzinha aí verde, né? Dizendo que a senha foi direcionada ou foi enviada para o seu e-mail, você vai ir agora no seu e-mail secundário, no seu e-mail pessoal, né? Você volta lá, entra no seu e-mail pessoal que você vai se deparar com a mensagem, né? E nessa mensagem está lá a senha do seu e-mail nova. Pode passar, Pauli, por favor. Pronto. Quando vocês abrirem o e-mail pessoal de vocês, vai ter essa mensagem aí, ó. Nova senha e nova. Essa é a mensagem na qual está a senha do e-mail nova que vocês vão precisar, tá? Clica nesse e-mail, clicando nesse e-mail, vocês vão encontrar a senha. Pronto. Olha aí a mensagem que eles mandam. E aí, dentro desse texto, está a senha aí, ó. Nesse caso aqui, está destacado, né? Aqui, de roxo. Tá? Então, essa é a senha. Então, está tudo bem, né? Vocês já sabem o e-mail novo, vocês viram como adquirir o e-mail novo, né? Pelo link. E agora, vocês já têm a senha, né? Então, isso é suficiente para vocês, né? Poderem logar, né? Com essa nova conta de vocês, essa conta institucional. Então, se vocês têm o e-mail e a senha, vocês vão voltar agora, né? No aplicativo do Gmail, né? Como foi mostrado aí, anteriormente, vocês viram que tanto a professora Nubia quanto a professora Vanessa estavam logadas nas duas contas. No e-mail pessoal, o Gmail e também no e-mail novo. Então, agora, vamos mostrar para vocês como vocês fazem para logar agora com o novo e-mail, com o e-mail novo, que vocês vão utilizar o ano todo. Quando vocês clicarem no Gmail, vocês vão ver em algum lugar da tela, vai aparecer aí adicionar outra conta. vocês já vão estar logados com o e-mail pessoal. Daí, vocês querem agora adicionar o novo e-mail, o e-mail novo. Então, vocês clicam aqui neste campo, certo? Adicionar uma nova conta. E aí, vai aparecer para vocês, né? Digamos assim, a aba, o campo para vocês digitarem o e-mail, o e-mail novo. Vai aparecer o campo para você colocar o e-mail novo e também a senha. Pronto, está aqui. Então, colocou o e-mail e-mail nova, já foi falado por Pauli e também é bom reforçar. Este e-mail novo, uma vez que vocês encontraram, que vocês têm este e-mail novo, anotem no caderno, anotem na capa do caderno, anotem no gasto seguro para que vocês não percam, tá? Ano passado, vários alunos do segundo, terceiro ano, o ano todo procurando a gente. Ó, esqueci, perdi o e-mail novo. Então, uma vez que vocês encontraram o e-mail, vocês sabem qual é o e-mail, anotem no lugar seguro para vocês não esquecerem, certo? Pronto, vocês colocam aqui o e-mail nova, aqui embaixo vai aparecer uma mensagenzinha, vocês vão clicar, vai aparecer um campo aqui para você colocar um código, esse código aqui aparece muito nas páginas do Google, você coloca aqui as letras que aparecem, certo? Clica em continuar, vai vir para o campo em que você vai colocar a senha. Essa senha é a senha que você acabou de encontrar, a senha que eles enviaram para o seu e-mail pessoal, né? Você vê qual é a senha e digita aí, né? Clica aqui embaixo também nesse campo em azul, pronto. Fazendo isso aí, vocês são direcionados para essa página aqui, ó, essa página aqui é até um termo, um termo, né, de, digamos assim, privacidade do Google, então vocês vão dizer se vocês concordam, né? Se vocês concordam, vocês clicam aqui neste campo, né? Dizendo que vocês concordam aqui com esse termo do Google e aí automaticamente vocês já estarão logados, né? Então aqui tem a página inicial, né, do novo e-mail, do e-mail novo, tá certo? Está aqui para vocês verem. Geralmente o e-mail novo, ele sempre tem aqui no ícone, aparece a sua letra, né? A inicial do seu nome, no meu caso mesmo, a Denilson, aparece o A, né? No caso de Nube, vocês viram anteriormente, aparece o N, no caso de Vanessa, aparece o V. Então é bem fácil também de diferenciar o e-mail e-nova do seu e-mail pessoal. Pode passar, Paulo? Pronto. E por último, a gente tem que chamar a atenção de vocês, eu observei ali no chat, o Jaqueline colocou e o Paulo também falou. A partir de agora, então, vocês têm dois e-mails, o e-mail pessoal e o e-mail novo. Todos os trabalhos escolares serão feitos utilizando o e-mail e-nova. O e-mail pessoal seu, ele fica para os assuntos pessoais, né? O e-mail e-nova agora vai ser sempre utilizado para estudar. O ano todo, vocês vão estar utilizando, vão estar precisando desse e-mail e-nova. Então, fique muito atento, porque sempre que vocês forem acessar o Google, sempre que vocês forem entrar no Meet, vocês precisam conferir se você está usando a conta e-nova. Então, aqui mesmo, aqui nós vemos a professora Nubia, ela está aqui logada, aqui no e-mail e-nova. Caso aparecesse primeiro aqui esse e-mail de baixo, ela teria que trocar, teria que clicar em cima do e-mail e-nova para que ela ficasse aí no ambiente do e-mail e-nova. Então, vocês só vão conseguir acessar o Classroom, que vão ser falados daqui a pouco, vocês só vão conseguir assistir a aula no Meet se vocês estiverem logados com o e-mail e-nova. O e-mail pessoal, ele não é aceito, vocês não conseguem acessar. Então, essa informação é muito importante para os alunos que estão chegando, os veteranos já sabem, mas sempre é bom reforçar. É preciso o tempo todo ficar atento para ver se vocês estão logados com o e-mail e-nova. Vocês podem ficar logados com os dois, né? Se tratando de um assunto pessoal, vocês mudam para o e-mail pessoal. Se tratando de um assunto referente aos estudos, vocês vão mudar para o e-mail e-nova. Pronto, então, por exemplo, a partir de quinta-feira, Jamile colocou, a partir de quinta-feira vocês já vão ter a aula de uma determinada área. O professor vai colocar no link, no grupo do WhatsApp das turmas, né? Vai colocar lá o link da transmissão. Vocês vão clicar nesse link. Olha o exemplo aqui, tá vendo? Tá vendo? Preparados? Daqui a pouquinho daremos início ao nosso encontro, tal, tal. E aí coloca o link. Vocês vão clicar nesse link para vocês entrarem na sala virtual, né? Só que quando vocês clicarem nesse link, é preciso que vocês estejam com o e-mail e-nova. Se vocês não estiverem com o e-mail e-nova, vocês não vão conseguir entrar na sala, né? Então, mais uma vez, verifique sempre se o e-mail e-nova é o e-mail que você está logado no momento em que você vai entrar na sua sala virtual. Caso não seja o e-mail e-nova, como aqui, ó, na imagem, a gente pode ver o primeiro e-mail aqui é o e-mail pessoal de Nubia. No segundo aqui, o e-mail e-nova. Então, ela faz a troca. Clica no e-mail e-nova e aí, automaticamente, ela vai conseguir entrar no ambiente virtual e vai poder assistir a aula. Só um detalhe aqui, gente. Me perguntaram aí, né? Um aluno perguntou se tem que baixar todos os aplicativos. O Meet mesmo tem para baixar, mas se você não quiser baixar, você consegue também entrar. Eu mesmo não tenho o Google Meet no meu celular. Quando eu vou entrar pelo celular, eu faço isso que a Denise acabou de explicar. Eu clico aí no Meet e vou e coloco o e-nova. Aí, eu já entro pelo navegador. Não precisa você baixar todos. Porém, tem gente que fala, ah, meu celular não dá para baixar tanto o aplicativo. Então, ele, você não precisa. Se você, é como se fosse uma nuvem. Se você já tem, se já está logado com, se for com o e-mail nova, você já consegue entrar no Google Meet tranquilo, viu? Aí, não vai encher o celular, não. Tá bom? Eu acho. Vou lembrando também que eu estava observando aqui na conversa, né? No chat, muita gente perguntando como vai adquirir o e-mail nova, tá? Então, o e-mail novo, gente, como já foi colocado antes, a gente vai estar mandando em todos os grupos os links, tá? Todos esses links aí a gente vai colocar e o aluno mesmo, né? Principalmente os que estão chegando agora, vocês mesmos, vocês conseguem fazer tudo isso aí, né? Alguém colocou aqui, olhando parece difícil, mas na prática é fácil. Realmente, na prática vocês conseguem fazer. Basta ler as informações e seguir o passo a passo. Achou o e-mail? Pronto. Vamos tentar achar a senha. Encontrou a senha e pronto. Vamos logar esse novo e-mail. Então, é super tranquilo, né? Primeiro, vocês precisam tentar sozinhos. Caso esteja havendo algum problema ou caso o aluno esteja conseguindo, aí sim, vocês vão entrar em contato com a gente e a gente vai estar à disposição para ajudá-los no que for preciso, certo? Então, essa parte de e-mail nova, né? Espero que a gente tenha conseguido esclarecer, né? Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar colocando aí no chat. E a gente vai chamar agora, né? Os nossos colegas, né? Que vão fechar, né? Essa noite de hoje, último momento de hoje, falando mais um pouquinho aí sobre esse novo ambiente de vocês, o Google Saladial, né? conhecido como Classroom, tá? Passo agora para eles. Então, boa noite a todos e a partir de quinta-feira, né? A gente vai estar aí já mandando todas as atividades para vocês, tenha o compromisso, a responsabilidade de estar fazendo, o cuidado de estar fazendo e em breve nos encontraremos pessoalmente. Boa noite, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Isso, também quero aproveitar. Gente, esse material vai ficar gravado e a gente vai mandar para vocês esses slides, né? Porque às vezes vocês acham, ah, é difícil, mas a gente manda o slide e vocês seguem passo a passo, não tem erro, viu? A gente até quis fazer dessa maneira, fazendo um print do celular, justamente para vocês seguirem o passo a passo, tá? E aí, como a Denise falou, obrigada pela presença, tá? Um abraço, a gente está muito ansioso em ver vocês pessoalmente, em ver vocês enchendo aquela escola, aquela escola enorme, vocês sentados lá no refeitório, né? A gente está muito animado em começar a jogar bola, quadro enorme, vamos fazer o time de professores para jogar contra vocês, viu? Então, aguardem, tá? Um abraço, então, fiquem com Deus e eu passo a palavra também, como a Denise falou, ao nosso colega aí, do Everson. Tá bom, tchau, tchau, um cheiro. Então, obrigado aí, Adenilson, obrigado, Pauli, vou remover os dois aqui. Muito obrigado pelas considerações acerca do e-mail Enova. Gente, não precisa, eu estava vendo aqui o chat, né? Não precisa ficar assustado, desespero, nada disso. Esse Enova vai ser repassado várias e várias e várias vezes com vocês aí. lá na escola também, com certeza, tiverem dúvidas, a gente vai ajudar, não se preocupem, tá bom? É um e-mail, como qualquer outro e-mail, vocês só têm que tomar cuidado na hora que for utilizar aqui no Google Meet para assistir as aulas, que vai ser também mais suave esse ano, as aulas remotas, né? Não vai ser o tempo todo. Bom, para a gente finalizar agora, eu vou passar aqui para vocês justamente esse tutorial. Eu já tenho ele gravado do ano passado e está super completo aqui. Como é exatamente a mesma coisa que eu falei ano passado, pessoal, sem tirar nem por, eu vou colocar aqui agora para vocês, certo? o tutorial aqui, que já está gravado em vídeo desde o ano passado. Aqui ele vai mostrar para vocês como é que você pode fazer para entrar de três formas, certo? Pelo computador e também pelo celular. A maioria de vocês vai usar pelo celular, evidentemente, mas tem a opção de usar pelo computador também. Ou se você não quiser instalar o aplicativo, né? Como eu vi algumas pessoas falando aí, às vezes você diz, ah, meu celular não cabe mais, está muito cheio e lá vai, lá vai. Você talvez não precisa. A professora Pauliana acabou de falar. Se você abrir pelo navegador, ele também vai. Aí eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, certo? Deixa eu compartilhar o vídeo para vocês aqui agora. Compartilhar a tela. E vocês vão ver como é bem simples, certo? Muito bem, meus queridos. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Pelo contrário, a plataforma Classroom ou Google Sala de Aula é a mesma coisa, viu? Porque quem não instalou ainda, acho que talvez a maioria de vocês, quando forem buscar lá no aplicativo, na Play Store, vai estar lá Google Sala de Aula. Você pode digitar Classroom, que acredito que leve ao mesmo programa, mas o nome que está lá para a plataforma mobile é Google Sala de Aula, que é o mesmo Google Classroom, ok? Inclusive, eu tomei a liberdade, esqueci de avisar a Camila, eu to gravando via Lumia aqui, essa explicação, que depois eu vou deixar disponível, caso alguém tenha perdido ou queira revisar alguma coisa. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, quatro caminhos que você tem para acessar o Google Sala de Aula, ou Classroom, tanto via computador, PC, como via celular, dependendo da sua ocasião, do que você vai preferir fazer ou da disponibilidade realmente do aparelho. Veja bem, antes de entrar, propriamente dito, nas funcionalidades da sala de aula, eu só quero explicar para você que o Google Classroom nada mais é do que um local virtual onde vão ser inseridas ali atividades. todas as atividades que os professores forem passar ou apostilas que eles forem dar para vocês lerem, indicação de vídeos, assim como a plataforma Bravo vai ser postada aqui na plataforma Classroom. Ela só é mais simplificada, eu diria, do que o que tem no Bravo lá. E isso é bom, ela ser simples, porque é de muito fácil manejo. Vocês vão ver. Qual seria a primeira forma que você pode entrar no Classroom? tanto pelo PC como pelo celular. Vou dar um zoom aqui. Você no navegador, tanto do computador como do celular, basta digitar este endereço que está aí. Depois eu vou compartilhar este slide, caso vocês queiram copiar o link. Classroom.google.com você digitando isso aí, você digitando esse link exatamente do jeito que está ou no navegador do celular ou no navegador do computador, você te leva diretamente para esta telinha aqui. e ele já pede para você ir para o Classroom, está vendo? Go to Classroom. Ir diretamente para o Google Sala de Aula. Então, o e-mail vai vir para esta tela, não tem segredo. E-mail não, perdão. O link. Aí, presta atenção, certo? Muita atenção. Porque como Camila e Odete falaram, quando ele te pediu o login, talvez já venha automaticamente preenchido com o seu e-mail pessoal. Se você clicar aqui em próxima, você vai até conseguir entrar no Classroom, mas não nas turmas que a escola está disponibilizando para você. Vai aparecer vazio para você. Então, o que você tem que fazer aqui? Você vai colocar o seu e-mail Enova que a escola disponibilizou para você. Vou repetir. É provável que, ou no seu celular, ou no computador, especialmente no celular, que a gente já deixa salvo, o e-mail, já entide no seu e-mail pessoal. Presta atenção nisso. Você tem que tirar ele e digitar o Classroom. Perdão. O Enova exatamente como foi passado para você. Se faltar um ponto, se tiver um espaço a mais, ele vai dizer que o e-mail não existe. Aí você olha direitinho lá, o que você errou, o que não digitou. Porque isso já aconteceu N vezes. Eu tentando ajudar alguns colegas de vocês, de outras turmas, aí aparecia assim, ele digitava o Enova lá e tal. Professor, mas está dizendo que não existe, está dizendo que não existe. Eu falei, alguma coisa você está digitando errado. E a pessoa teimava comigo que não digitou. Falaram, manda um print. aí colocava o Enova com 2N, faltava um ponto. Qualquer coisinha que estiver faltando, realmente ele vai reconhecer que não existe. Então preste atenção nesse detalhe. Pronto. Você colocou o seu Enova aqui, vai clicar em Próxima. Provavelmente ele vai te pedir a senha do Enova que você tem, você coloca o seu e-mail e senha, que vocês devem ter salvo aí. Ele vai te jogar para esta tela aqui agora, essa telinha verde, e vai aparecer, você confira a informação, já vai aparecer o e-mail com o qual você entrou aqui. Confira se está o seu Enova ou se você entrou com o seu e-mail pessoal, que se não tiver, você já muda. Certo? Tem a setinha aqui para mudar. Aqui, né? Confira se está o Enova, continuar. Uma vez que você fez isso, ele vai te jogar para esta telinha aqui de baixo. Ele vai só te perguntar, você é professor ou você é aluno? Tá? Aí você resista, pelo amor de Deus, à vontade de dizer que é professor, né? Você vai colocar que você é aluno. Porque se por brincadeira você colocar professor, isso aqui pode dar um problema retado. Dos grandes mesmo. Então, clica em aluno, certo? E só prosseguir, ele já vai te colocar no Google Sala de Aula. Pronto. Você já está no Google Sala de Aula. Ah, mas está em branco essa tela aí, professor. Cadê as turmas? Depois, eu acho que Nubia, o pessoal de linguagem vai falar sobre a nova. Vocês já foram ou vão ser cadastrados para receber um e-mail convidando para que você entre na sala de matemática, português de todas as matérias, certo? Eu acredito que as turmas de vocês estão sendo montadas essa semana. Então, vocês já receberam no Enova lá de vocês, no e-mail Enova, o convite do professor. Então, quando você clicar aqui, quando você entrar, não vai estar assim em branco. Na verdade, vai estar assim, azulzinho. Por que, professor? Porque você já foi convidado, você já foi inserido através do seu e-mail pelo professor na sala de aula. Basta você clicar aí em participar nesse botãozinho azul. Está vendo? Aqui, eu estou usando o print da conta de um aluno, que eu pedi ele para fazer a visão do aluno para vocês. Vai estar exatamente assim para vocês. Todas as turmas, todas as disciplinas. Está vendo? E você só precisa clicar nesse botãozinho azul de participar e nada mais. Ah, professor, eu posso entrar no e-mail e aceitar o convite por lá? Pode, mas aí é dois trabalhos que você vai fazer, né? Você entrando diretamente por aqui, já pelo Classroom, é só você clicar em aceitar e pronto. Se você está entrando no e-mail, para aceitar o convite de e-mail, ele vai te jogar para o Classroom. É poupar caminho, poupar tempo, né? Se eu estiver indo rápido, vocês peçam para... parar um pouquinho, repetir, Odete vai acompanhando aí as perguntas, viu? Você vê que nas disciplinas de baixo aqui não tem botão azul nenhum. Por quê? Ele já tinha aceitado o convite nessas outras. Por que eu digo isso para vocês? Porque pode ser que de repente apareça uma nova disciplina, um novo convite do professor e vai estar azulzinho aqui, ó. Vai estar esses dois botõezinhos. Recusar, e aceitar, tá vendo? O professor enviou o convite, você clica em participar. Se foi um equívoco, se não era para você estar naquela turma, você conversa com o professor e reúne isso. Mas dificilmente vai ser um equívoco. Bem, essa é uma forma de você digitar aquele endereço, né? O classroom.google.sala.br, aliás. E eu vou te dar agora a opção de você entrar diretamente pelo aplicativo do celular. Ok? Aqui eu pedi para a colega de vocês na tarde, Jade, para ela fazer uma gravação de como entrar pelo celular. Rian, esqueci, eu não vi o nome do menino que perguntou, não, Veste. Vou ampliar o vídeo, baixar, tal, certo? Eu vou deixar o link lá para você depois. Olha, aqui, suponha que você já baixou o aplicativo e já instalou no celular, certo? Uma vez que você abriu o aplicativo, presta atenção, ela instalou o aplicativo, já baixou lá na Play Store, assim como vocês baixam trocentos aplicativos, Baixa ele, clica em abrir, quando você clicar em abrir isso no celular, o aplicativo, perceba que ela vai entrar automaticamente no login pessoal dela. Ela fez isso aqui de propósito, olha. Ela abriu o aplicativo, já conectou direto no e-mail pessoal, tá vendo? Estou chamando atenção mais uma vez porque acontece automaticamente mesmo. Aí veja o que ela vai fazer. Ela clica na foto dela lá em cima e vai trocar o e-mail pelo Enova. Vai sair do e-mail pessoal dela, tá vendo? Deixa eu botar mais um pouquinho aqui só para um detalhe, rapidinho. Queria dar zoom nessa parte aqui. Quando você clicar na sua foto, vai ter essa opção, adicionar outra conta. Você verifica se está no seu Enova. Se não tiver, você clica em adicionar outra conta para poder digitar o e-mail. Aqui não tem grande segredo. Novamente, digitar o Enova e a sua senha. Eu chamo a atenção várias vezes porque no celular ele quase que direto fica trocando o seu e-mail para o pessoal. então você tem que estar verificando se está mesmo na Enova ou não. É coisa do Google Neto, do Android. Ela digitou a senha, aí não tem segredo, você vai só colocar a senha, clicar em concordar que ele vai te jogar para a ponta certa. Aí vai aparecer as disciplinas para você. Se continuar em branco, veja que ela trocou mas continua em branco. É só você arrastar para baixo que vai atualizar as suas tuas. Não desespere não. ela clicou para baixo arrastou, né? Apareceu todas as turmas, está vendo? É bem mais simples quando você tem um aplicativo, né? Você só precisa tomar cuidado nessa questão de conferir se realmente está no Enova para não desesperar. Fala, professor, eu botei, eu já entrei no Enova mas não tem turma nenhuma. Está tudo em branco. Confira lá se está conectado no e-mail correto. Deixa eu mostrar como é que aparece lá para vocês. Ó, no celular na verdade o Classroom ele só tem três abas só três. Deixa eu dar um zoom. Aqui é a aba mural aqui embaixo que é onde o professor vai botar algum recadinho dar alguma informação para você de alguma coisa assim mais rápida, né? No meio tem a aba que vocês mais vão usar que é a aba atividades. Essa daqui que vocês vão usar com força mesmo que é aqui onde ele vai postar orientações talvez um questionário é aqui onde você vai anexar fotos caso você faça no caderno tem que tirar foto e enviar é aqui onde o professor vai anexar os arquivos para você ler os vídeos tudo acontece na aba atividades aqui ok? E a última aba é pessoa só para você conferir quem são os professores quem são os alunos que estão na sala isso é isso tem grandes segredos é bem simples mesmo bem churro o Classroom ok? Então deixa eu continuar aqui dar um acelerado aqui no caso ainda não havia nenhuma atividade mas vai haver daqui a pouco a gente fala sobre a questão das atividades e é isso aí pelo celular é bem mais simples uma última opção que você tem aqui é de entrar direto pelo Google pelo Google mesmo o Google que vocês usam para pesquisar algumas coisas de vez em quando não é sempre eu sei que vocês pesquisam respostas essas coisas assim digita lá google.com quando você entrar no site do Google aqui do lado canto superior direito tem a opção fazer login sempre tem um botãozinho azul para você poder fazer o seu login vai no botão azul que é firmeza você vai clicar aqui nesse fazer login e vai fazer a mesma coisa dos outros colocar o seu e-mail e nova se já estiver conectado em alguma conta a sua conta pessoal você vai trocar pelo e nova novamente como o Alexandre fez aqui outro aluno da nossa escola que fez estudar para a gente nos ajudou a grafar perceba ele entrou no e-mail e nova dela mas é bom você verificar sempre eu sou chato nisso porque toda hora ele fica mudando mesmo então confira assim que você clicou no e-mail e nova esse quadriculado aqui deixa eu dar novamente que vai estar do lado de onde você fez o login tem esse quadriculado aqui com nove pontos você vai arrastar para baixo quando você clicar nele ele vai abrir um menuzinho arrasta aqui para baixo que aqui vai aparecer o aplicativo do Classroom está vendo verdinho não está com o nome Google Sala de Aula está com o nome do Classroom clica nele que você já vai logar direto você já vai entrar diretamente sem precisar daqueles outros processos nada já vai te levar direto isso daqui serve tanto para você entrar no navegador no celular como no computador também foi lá clicou em Classroom já jogou direto para lá esse daqui fora o aplicativo do celular eu acho que é o mais fácil é só digitar Google fazer o login e clicar no botão do Classroom lá se não for ventura você fazer as atividades no computador perceba que as abas que estavam embaixo no celular no computador fica na parte de cima mas são as mesmas as mesmas três mural atividades e pessoas as mesmas três celular ele coloca embaixo computador fica em cima aí é a mesma coisa certo? aqui você vai ver as suas atividades pessoas é só para conferir os seus colegas que estão na sala como se o professor tem sem muito segredo aí entrei aqui numa turma de Nubia só para mostrar para vocês aqui o mural eu acho que nessa época eu ainda não tinha nenhuma atividade postada e basicamente é isso vou pular essa parte aqui do Enova que Nubia vai explicar essas são as formas de você fazer o login de você conseguir entrar no Google sala de aula no Classroom ok? a mais fácil eu acredito que a mais usada também por vocês vai ser o aplicativo mesmo mas eu tinha que mostrar as outras porque às vezes tem alguém que só entra pelo computador aí você escolhe um bônus para vocês geralmente das atividades que vocês vão fazer vocês vão precisar anexar alguma coisa ou anexar algum arquivo e enviar para o professor na atividade como é que eu anexo esse arquivo professor? por exemplo o professor me pediu para fazer a atividade escrita no caderno aí eu tenho que bater a foto e enviar para ele você vai ver que é muito tranquilo muito simples é praticamente o que você faz no WhatsApp perceba aqui inicialmente eu vou mostrar pelo celular que é o mais usado depois eu volto no computador no celular você vai entrar lá na disciplina que você precisa responder a atividade deixa eu dar uma acelerada aqui rapidinho pronto você clica na atividade lá que você vai ter que entregar suponha que seja matemática mesmo de Adnilson escolhe a atividade que você vai querer usar quando você clicar na atividade suponha que você já respondeu com esses cálculos de matemática já bateu a foto agora tem que enviar uma vez que você clica na atividade lá embaixo vai aparecer essa setinha aqui está vendo vai ter o nome seu trabalho e essa setinha para você anexar o arquivo perceba é só você clicar nela que ela vai te dar a opção adicionar anexo clicando aqui ele vai abrir diretamente provavelmente a sua galeria de fotos ou os itens recentes que você utilizou para que você possa anexar como todo dispositivo faz você clica aí em adicionar anexo procura lá a foto que você quer enviar ou o arquivo que você quer enviar você tem lá a opção de anexar arquivo tá vendo anexar um arquivo você tem a opção de bater a foto na hora se você for gravar algum vídeo e enviar na hora você grava e envia na hora também mas supondo que você já tirou a foto você vai em arquivo caça no seu celular lá onde é que está na galeria em download se vocês entendem muito bem onde você salvou é só anexar e enviar essa questão de procurar aqui eu vou passar porque vocês sabem procurar arquivo no celular sei que sabe a gente salvou uma vez que você anexou vai aparecer uma mensagenzinha para você tá vendo anexou professor e se eu quiser anexar mais eu tirei cinco fósforos porque a atividade era muito grande pode anexar aqui ele te dá a opção de anexar vários de uma vez só pelo menos dava porque de atualização para atualização ele muda mas se não der você vai de um em um mas eu acredito que dá sim para anexar vários de uma vez se anexa lá anexa se você se arrependeu não isso não é de matemática de português não tem problema não é só você vir aqui e remover o x está vendo é tranquilo demais é o whatsapp praticamente isso aqui pronto clica em entregar quando você clicar entregar vai aparecer o nomezinho entregue que você entregou se você quiser cancelar esse envio por exemplo eu não sabia responder onde respondi de qualquer jeito mas hoje eu entendi e vou responder de novo até a data de vencer a atividade até o prazo final de entrega você pode cancelar o envio é só você cancelar e enviar novamente não tem problema não beleza pronto o trabalho foi enviado isso aqui é o que mais vocês vão utilizar provavelmente bom basicamente pelo celular para você enviar o arquivo é isso não tem muito segredo mais não só para finalizar a minha fala aqui agora mostrando pelo computador que é mais simples ainda o procedimento é o mesmo mas no computador ao invés de você de aparecer embaixo aquele botãozinho ele aparece aqui junto com a atividade quando você clica na atividade ao lado dela vai aparecer a opção adicionar ou criar certo é só você clicar lá do mesmo jeito que você fez no celular mas lembre que no computador está em cima e o procedimento vai ser praticamente o mesmo adicionar arquivo certo no celular ele te dá a opção de você bater a foto na hora mas aqui você tem que ir em anexar o arquivo clicar aqui no botão browser para ele procurar no seu computador provavelmente ele vai abrir na pasta que você mais usa se não você procura lá onde está no computador essa foto aqui que eu tenho que enviar do caderno pronto só você adicionar e clicar aqui no botãozinho entregar aqui no botãozinho entregar neste caso aqui eu não pude clicar em entregar porque senão eu ia enviar uma atividade que realmente o menino estava fazendo mas é só clicar em entregar que vai aparecer a mesma mensagem que já foi entregue certo é bem simples está vendo é praticamente a mesma coisa que vocês fazem quando vão mandar um anexo via whatsapp você tem que procurar o arquivo clicar em anexar é praticamente a mesma coisa não tem grandes segredos conforme vocês forem mexendo aqui vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças é muito mais simples do que a plataforma por exemplo do bravo que vocês estavam acostumados a utilizar bom vou deixar o vídeo gravado disponibilizar o link para vocês depois vou mandar para a Odete para a Camila se quiserem revisar é só revisar mas é muito tranquilo muito fácil ok minha fala era essa obrigado e eu passo para Odete muito bem meninos então é bastante coisa né gente é muita coisa realmente deixa eu colocar os professores de volta aqui nossa querida Pauliana colocar o Francisco aqui Jamile Cadê o Adenilson Cadê o Adenilson Adenilson já se foi Calilha aqui então pessoal são muitas informações sim mas não se preocupem certo essa live vai estar gravada aqui no canal se você não é inscrito se inscreva ativa o sininho aí parece que é um bicho de sete cabeças o pessoal do ano passado aí que o diga mas não é conforme vocês começarem a usar vão ver que é muito tranquilo é só um entendimento ali mesmo de estar prestando atenção nessa questão de e-mail nova se está conectado ou não mas a escola vai estar disponível para dar todo o suporte para vocês a gente vai postar mini tutoriais vamos postar aqui os arquivos os PDFs que a gente passou aqui os PowerPoints e se tiverem dúvidas a gente vai tirando ao decorrer do ano e também tá bom não só o pessoal do primeiro ano outras pessoas também que talvez já estavam e não conseguiram mexer direito a gente vai estar tirando essas dúvidas vamos às considerações finais aqui professora Poli professora Jamile Francisco Lilian vamos dar um tchau aqui para a galera só dar um tchau gente tchau boa noite como Jamile falou até quinta-feira né lembrando que amanhã nós não temos mas quinta-feira estaremos aí com vocês e obrigada pela presença até agora tá bom e mais uma vez um beijinho e boas aulas tchau pois é um abraço a todos muito bom esse momento que tivemos aqui bem esclarecedor muita coisa né para absorver nesse período curto mas vocês vão fazer rapidinho e na sexta-feira nós teremos um encontro com a área de linguagens tá bom a gente se vê lá forte abraço boa noite a todos boa noite pessoal né obrigada pela participação de todos boa noite aos colegas também e que possamos aproveitar aí e qualquer dúvida né estaremos à disposição de vocês tenham a todos uma boa noite então é isso pessoal né foi muito bom o nosso encontro é sempre bom rever os alunos conhecer os novos eu estou ansiosa para ver os meus craques aí da educação física não só aqueles que tem habilidade com bola mas com qualquer movimento corporal a gente vai ter quadro agora então vai ser muito 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 bom esse nosso retorno né no mais a gente se encontra sexta-feira a partir das 8 horas da manhã a partir das 13 e meia e às 19 né com o pessoal do noturno beijos e tenham todos uma boa noite valeu povo boa noite até mais boa noite beijos